Olha aí rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Bebker Hall. E o destaque da semana é o seguinte. Você já se cansou de gastar rios de dinheiro com produtos anti-rugas? Então não se preocupe que hoje temos uma dica caseira para resolver o seu problema. Então preste bem atenção nas dicas que a culinarista Dona Benta vai passar para você. Boa noite Dona Benta. É isso aí Paula. Boa noite. Aprenda a receita para daqui a alguns anos você usar também. É impossível parar o tempo, principalmente quando o assunto é o envelhecimento, processo que chega para todos os seres vivos, não lhes poupando marcas. No caso dos seres humanos, não é só o cabelo branco que revela a idade avançada, mas também os aspectos da pele, como as famosas e temidas rugas que denunciam o passar dos anos. Por isso que os produtos anti-idade ou anti-envelhecimento são tão pedidos e adquiridos nas lojas de cosméticos. O problema, muitas vezes, é o valor alto que esses itens possuem, dificultando a compra dos interessados pelos benefícios. Sendo assim, quem não pode investir nos produtos vendidos nas lojas de cosméticos, pode apostar em uma receita natural e realmente eficaz no combate às rugas. Os benefícios da máscara caseira. Esta receita é considerada um produto anti-envelhecimento devido aos componentes que dela fazem parte, como o pepino, a alói vera e a vitamina E. O primeiro vegetal é incluído no preparo, pois tem a capacidade de hidratar, reparar e vitalizar a pele. Além disso, o pepino ainda é rico em vitaminas A, C e E, tornando-se um redutor de rugas e rejuvenescedor do rosto. E os benefícios não param por aqui, pois o pepino ainda auxilia no combate à acne, olheiras e os aspectos de cansaço. O outro produto benéfico e que compõe esta máscara é a alói vera. Também chamada de babosa, a planta possui um gel rico em nutrientes capazes de regenerar as células da pele, limpar as camadas mais internas da epiderme e hidratar a face. O conteúdo gelatinoso da planta ainda pode ser utilizado no combate à acne, uma vez que possui a propriedade antibacteriana. Por fim, tem-se a vitamina E que pode ser encontrada em qualquer farmácias. Esta substância é importante, pois auxilia o pepino em suas atribuições, mas é um produto que se não for adicionado à mistura não tem problema, tendo em vista que está presente na composição do vegetal. Receita da poderosa máscara anti-rugas Ingredientes Meia xícara de pepino Meia xícara do gel da babosa Meia xícara de água filtrada Uma cápsula de vitamina E, opcional Modo de preparo e utilização Leve ao liquidificador o pepino, o gel da babosa e a água filtrada Bata os ingredientes até que eles possam se transformar em uma mistura homogênea Em seguida, se desejar, adicione o conteúdo que vem dentro das cápsulas de vitamina E Mexa mais uma vez o produto e após dissolver o último nutriente, a pasta já está pronta para ser utilizada Antes de aplicar o produto, lave bem o rosto e seque Depois, com um pincel, passe a máscara no rosto É importante colocar o produto nas áreas que mais possuem rugas ou que estejam flácidas, contudo a pasta pode estar em toda a face Depois de 30 minutos, retire a máscara com água corrente Vale ressaltar que o melhor horário para fazer este tratamento é no período da noite Com poucas semanas após a utilização, você já vai reparar na diferença da pele E você, o que acha? Deixe o seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal Ative o sininho para receber nossas notificações Por enquanto é só Muito obrigado a todos, um abraço do canal Bebker Hall E até mais E até mais